Agora atenção mulheres, meninas, garotas, né, mulheres, enfim, que gostam de participar de grupos de WhatsApp sem saber que grupo está participando. Um caso que aconteceu aqui em Três Lagoas, né, de uma suposta brincadeira de mau gosto, ele foi parar na polícia e confira porque eu tive, vou contar essa história. Nós vamos trazer agora a história de uma suposta brincadeira em uma rede social que virou caso de polícia e fica o alerta para que casos semelhantes não aconteçam. A vítima não vai ser identificada, mas ela vai narrar todos os fatos. Como que aconteceu? Aconteceu que eu estava em um grupo de WhatsApp que eu acreditava estar só com amigos e eu tenho alguns problemas com crise de pânico e ansiedade e nesse dia eu relatei que eu não estava passando muito bem. E após esse meu relato começaram a chegar mensagens no meu celular de homens que eu não conhecia. Meu celular começou a tocar, começaram a perguntar quanto que eu cobrava por programa, se eu tinha um horário, o que que eu fazia. Mandaram até fotos de órgãos sexuais para mim, falando, e aí eu, para um, eu perguntei, da onde vocês estão tirando meu número? E falaram que era do chat, chat walk, eu nem sabia que existia mais isso e que as pessoas entram lá à procura de sexo. E aí, no primeiro dia, a primeira vez que aconteceu foi no dia 30. Aconteceu durante a noite inteira, eu tive que desligar o celular e tudo mais. E aí, durante o dia, no dia primeiro, não aconteceu nada. Quando foi a noite, aconteceu a mesma coisa. Começou, rapazes vêm atrás de mim. Até que um deles do chat falou, moça, é alguém que te conhece muito bem, porque deu todas as suas características físicas. Deu o número do seu telefone, sua foto, e aí entrou de novo. Aí eu avisei nesse grupo de amigos meus que eu ia procurar, ia ter que procurar a polícia. Falaram que não ia ter como rastrear. Aí eu conversei com outro meu amigo, que é especialista em internet. Ele falou que tem como rastrear assim que o UOL é um site seguro. Quando você rastreou e você conseguiu identificar o autor? Não rastei. Eu só falei que eu iria rastrear, que eu iria na polícia civil, que é onde fazem esse rastreio, na parte da manhã hoje, pra poder fazer o BO e procurar quem era. Nisso, um amigo me ligou. Diz que está entrando me acalmar, que eu não devia ir na delegacia, que eu devia deixar pra lá. Que eu li que tinha falado com a amiga dele, o advogado, que isso não daria em nada. Pra não denunciar. Nós sabemos o quê? Que a gente vive numa cidade pequena, que qualquer boato podia me prejudicar, podia prejudicar minha profissão, pessoal, tudo. De repente, ele veio e começou a me mandar mensagem e admitiu que tinha sido ele. Eu estou falando, eu estou atrás de me falar um negócio desse não. Eu passei com os garotas de programa ontem. Passaram o meu número, eu estava passando mal. Você passou o meu número por um monte de gente. Hoje, a mesma coisa, quando eu estou vendo a minha cara, quando eu tenho... Minha mãe chorou ontem. A pressão da minha mãe subiu. A minha mãe passou mal. Isso não é brincadeira que você faz com ninguém. Eu vou fazer o meu? Sim. Porque você, pra mim, não é amigo de ninguém. E que ele fez isso e ele falou que era brincadeira. Só que antes ele já tinha dito que uma pessoa que estava fazendo isso estava fazendo a maldade pra eu poder me vulgarizar, sabe? Então, assim, depois ele veio confissão, pedindo perdão, pedindo pra mim não denunciar. Só que se eu não denunciar, ele pode fazer isso com outra pessoa. E ele foi uma pessoa... E ele é uma pessoa pública que se diz militante e fez isso com mulher. Agora, com qual intuito ele teria feito essa brincadeira de mau gosto? Eu acho que era de me defamar mesmo. E sabendo que eu estou passando por alguns problemas psicológicos, por um tratamento psicológico, eu acho que ele quis me afetar. Porque eu tenho até melhorado esses dias. Estou fazendo tratamento, exercício físico e tudo mais. Logo no dia que eu não estava bem, foi o único dia que eu não estava bem, que ele veio com isso. Bem na hora. Eu ainda tenho os prints de tudo. Eu tenho tudo gravado. Ah, e agora você foi na delegacia? O que você busca com isso? Eu busco justiça. Eu busco que ele pague. Que ele não faça comigo mais. E principalmente, porque eu sei que ele não é o único. Que outras mulheres não passam pelo que eu passei. Porque é muito aterrorizante. Porque um desses caras poderiam descobrir meu endereço, descobrir onde eu moro, o trabalho e tudo mais, e me perseguir. Porque é um site para as pessoas fiadas em sexo, com intuito sexual. E isso poderia me trazer, poderia me prejudicar bastante. Tá certo. Então fica o alerta para você que faz parte de grupos de WhatsApp. Cuidado com a sua identidade. Cuidado com os seus direitos.